As festas juninas do Nordeste são repletas de peculiaridades e tradições. Entre elas, estão as crendices populares. Para alimentar essa fé, os santos mais procurados dessa época são Santo Antônio, São João e São Pedro. Há simpatias para todos os gostos. Contra o olho gordo, proteção para a família, arranjar o emprego, ficar rico, emagrecer, até desencalhar. E sem dúvida, essa é a mais procurada. E com certeza quem mais sofre nessa época é o pobre do Santo Antônio, o santo casamenteiro. Este, a partir do dia 12 de junho, não tem sossego. É simpatia para arranjar um namorado, encontrar o amor da vida, saber o nome de quem vai casar. É muita gente querendo desencalhar. Entre as simpatias mais realizadas nesse mês, está a da aliança no fio de cabelo. Pegue emprestado uma aliança de uma amiga ou da sua mãe e pegue um copo com água. Em um fio de cabelo de uma virgem, amarre a aliança e deixe a aliança na altura da borda do copo. E pergunte quantos anos levará para casar. Quantas vezes a aliança bater no copo, tantos serão os anos que faltam para o seu casamento. E se tudo der errado, depois das simpatias, tem ainda que apele para as rezadeiras, com suas sabedorias místicas e ervas bilenar. Pedido de casamento, tem muito? Tem, vem muito. Apesar da fama de casamenteiro, reza a lenda que Santo Antônio não dá às voças um bom marido, porque ele está tão cansado de tanto pedido que manda quem aparece na vez. E nem sempre acontece um bom casório. Mês de junho no Nordeste é assim. Tem um pouco de tudo. Nessa mistura se constituem nossas tradições. Moldando o povo que somos com muita festa, alegria, trabalho e fé. Moldando o povo que somos com muita festa, alegria, trabalho e fé. Moldando o povo que somos com muita festa, alegria, trabalho e fé. Moldando o povo que somos com muita festa, alegria, trabalho e fé. Moldando o povo que somos com muita festa, alegria, trabalho e fé. Moldando o povo que somos com muita festa, alegria, trabalho e fé. Moldando o povo que somos com muita festa, alegria, trabalho e fé. Tchau.